Muito bem, chegou a hora do sorteio, da promoção, só anda a pé quem quer, Dona Mari Verdana. Boa sorte pra todo mundo que parte esse bolo. Vamos, tira a T de Aranha do nosso computador, porque ele ficou um bom tempo sem sortear. Ai, é verdade, desde o ano passado. Desde o ano passado, tá sem sortear. Vamos lá, tá bonitinho agora, muito bem. Coloque o computador para processar aí e ensinar o primeiro sortudo ou sortuda a levar 500 reais. Vai ter que vir aqui? Vai. Muito bem. Luciano Albino Duarte, do Jardim Carioca, e ele comprou lá na Elétrica 3. Olha aí, Luciano Albino. Cara, parabéns. Parabéns. Estreamos com o pé direito, a promoção, só anda a pé quem quer. Ele vai começar. Acaba de ganhar 500 reais, já vai ligar pra ele, combinar com ele, porque terça-feira? Terça, né? Terça-feira. Terça-feira de receber visita. Isso mesmo. Terça-feira, aqui no estúdio da TVC, vai receber aí seu prêmio de 500 reais. Eita, Luciano, tá começando com o pé direito 2023, né? Show de bola, Luciano. Parabéns, viu? Parabéns. Tchau, tchau.